Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal NK, a Lei da Atração. Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em Psicologia Jurídica. Você tem dificuldade em realizar seus sonhos? Dificuldades em tornar real todos os seus desejos, aqui e agora, na vida prática? Bem, muitas e muitas pessoas comentam conosco, falam nos grupos e tudo mais, sobre a dificuldade na realização dos seus sonhos, dos seus desejos, quer seja pela falta de fé, pela falta de coragem, pela falta de determinação naquilo que buscam na vida. Bem, Joseph Moff nos ensinou uma série de lições capazes de fazer você mudar esses paradigmas negativos. Agora, a pergunta que eu te faço, que é muito importante, é você está determinado agora, está determinada a mudar esses paradigmas negativos da sua vida? Bem, primeiro vamos entender quais são esses paradigmas negativos. Durante nossa vida, você vai perceber, você vai se lembrar, que nós somos bombardeados por uma série de frases feitas pela Matrix, que conduzem ao medo, ao estresse, à falta de saúde, à insegurança, primeiro lugar eu falo, à insegurança mental. Por isso que eu trabalho com a saúde mental, emocional, há mais de 20 anos. E mostro para você, que se você conseguir dominar os seus pensamentos e sentimentos, você vai conseguir mudar a sua vida, para ter cada dia mais sucesso, ok? Então vamos lá, vamos entender quais são essas frases feitas e perceba se você já aceitou alguma delas na sua vida, se já escutou, para saber como lidar com isso tudo. E são técnicas muito práticas, porém, elas são colocadas para trás por conta da Matrix. Matrix, mídia negativa, imagine você quantas novelas nossos familiares assistiram, nossas mães, avós, falando coisas negativas, pobreza, falta de sucesso, crimes e por aí vai. Então, nós temos que saber mudar, primeiro, o que já nos afetou. Isso é muito importante. Para poder usar o remédio correto, você tem que saber aonde está a dor. Vamos lá? Antes de mais nada, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo, ok? Se você quiser, conheça os nossos cursos Poderosamente e os Arquétipos para ampliar ainda mais o seu poder de atrair e criar prosperidade e abundância na sua vida. Seja muito bem-vindo aqui, é um prazer. Mas vamos lá, vamos tirar a dúvida das palavras. Se você foi, algum dia, afetado por essas frases perigosas, noteadas aí pela Matrix, simplesmente para a dominação. Simples assim. O medo, a dúvida, eles vêm para fazer o quê? Para ajudar na dominação. Às vezes, para você vencer uma guerra, você não precisa entrar com tanques e soldados armados, nem sair à rua com porretes e nada. Basta uma frase, o medo. Já nos ensinou Maquiavel, que o boato derruba reinos. Então, imagine você, o medo de uma frase causa horrores. Nós vimos aí o que aconteceu nos últimos anos com relação ao medo da saúde, tá bom? Agora, vamos lá. Atenção aqui às frases corriqueiras, que estão impregnadas em todas as mídias, jornais, filmes, tá? Muito cuidado com os filmes que você assiste, para que você não seja pego de surpresa com essas frases dominando a sua mente. Frases que podem prejudicar a sua vida e já ter prejudicado. Você não pode. Você jamais chegará a ser alguém. Você não deve. Você vai fracassar. Você não tem a menor chance. Você está inteiramente errado. Não adianta. Não é o que você conhece. Mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. O que é que adianta? Ninguém se importa. É besteira dar murro em ponta de faca. Você é velho demais. As coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira interminável. Amor é coisa de passarinho. Você simplesmente não pode vencer. Cuidado. Ou vai pegar uma doença horrível. Lembra disso? Não se pode confiar em ninguém. Qual dessas frases você já ouviu? Essas frases são relativas ao relacionamento pessoal. Você pode ter ouvido familiares, amigos, parentes, professores, na terra infância. Preste atenção nisso. Na infância, você lá dentro de casa, era visitado por um tio, um primo, uma tia, vinha trazer um presente, comer um bolo, fazer um final de semana. E sem querer, repete-se essas palavras, essas frases. E essas frases são de dominação. Porque o cérebro é muito complicado. Ele entende e guarda algumas frases, o ego principalmente, para se manter seguro no futuro. Isso é que é complicado. Então, quando você fala com uma criança. Ah, você não pode fazer isso. Isso não deve. Você não tem altura para jogar vôlei, basquete. Você não é bom o suficiente para jogar futebol. Você é muito magro para lutar judô. Isso sendo muito caridoso, tá? Ou como se fala. Ah, você não sabe nada de matemática. Ah, você é péssimo em português. Então, você vai fazer aulas de português. Pronto. Tudo isso que você faz, que foi feito com você no passado, tem um reflexo predominante na sua vida adulta. E para sempre. Você tem que mudar. Entender isso que aconteceu e mudar esses paradigmas negativos. Você não pode. A primeira frase que Joseph Moore. O que você já ouviu sobre isso? Você não pode trabalhar. Você não pode fazer isso. Isso não te faz bem. Se você fizer isso, vai cair no buraco. Tal, tal, tal. Eu repito isso diuturnamente com meus filhos. Então, eu penso que a maioria das pessoas faz da mesma forma. Porque eu vejo meus alunos, os inscritos comentando. Vejo os nossos analisandos. Quando nós fazemos o retiro. Nós estamos ali com os nossos analisandos e os nossos inscritos. E essas pessoas comentam sobre, agem dessa forma, de forma diferente ou até pior. Porque é o que foi nos ensinado. Esse ensinamento ancestral, não é só o que o meu pai me falou. É o que o meu pai, a minha mãe, ouviram dos seus pais e mães e assim por diante. Então, é uma coisa que é respeitosa. Imagine você, você está ali à mesa com seu pai, com sua mãe, fazendo um jantar maravilhoso, com as visitas. Você faz uma brincadeira e deixa um copo de refrigerante cair na mesa. Seu pai só olha. Aquele olhar. Pronto. Não precisa brigar, xingar, falar. Você já sabe que você cometeu um deslize. Pô, só resolver. Vai, limpa, tal, tal, tal. Pais mais severos, famílias mais severas vão ali e dão uma lição. Nem hoje em dia nem é tão necessário isso. Mas isso aconteceu muito no passado. E esse passado transformou meninos em homens. Veja você. Nós somos governados por homens e mulheres que tiveram uma educação muito poderosa, muito séria. Não severa. Muito séria. Então, essas pessoas cresceram, evoluíram e chegaram até aqui. Da mesma forma que você. Ok? Então, cuide muito dessa frase. Você não pode. Não, como você não pode? Não posso por quê? Ah, você não pode, não deve fazer isso porque isso vai te prejudicar. Como assim? Você tem que interpretar, analisar, verificar. Posso fazer ou não? Ou você não quer que eu faça? Cuidado com isso, tá? Você não deve. Outra frase fundamental que pode te jogar no fundo do poço. E, principalmente, pode prejudicar a sua prosperidade e abundância. Você vai fracassar. Você vai fracassar. Você vai perder. Você não vai conseguir. Quantas vezes eu ouvi isso? Muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu estava fazendo um negócio. E esse negócio era acreditado a pessoas que tinham família no negócio há várias décadas, que tinham muito dinheiro, tinham conhecimento político. Eu não tinha nada por trás. Tinha apenas minha vontade e determinação. E tinha estudado muito para aquele negócio. Muito, muito. O que eu considerava muito. Ok? Tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que fazer um monte de coisa. E ainda estudava para aquele negócio porque eu queria mais do que o comum, mais do que o coloquial. E fui e fiz. Aqueles que falaram para mim, não, você vai perder. Você vai fracassar. Perde tempo. E eu fui e fiz. Na primeira vez? Não. Eu tentei umas oito, nove vezes. Tentei. E até a última vez que eu tentei, eu já não acreditava mais que ia dar certo. E deu certo. Funcionou. Bem lentamente. Quando eu me apercebi, eu já estava em uma situação muito confortável, com milhares de pessoas ali inscritas naquele trabalho nosso. Milhares de pessoas. E assim, funcionando perfeitamente. Por quê? Porque eu quis decidir que para mim era muito importante fazer. Eu estudei, me preparei. Tinha pessoas do meu lado já, sabendo o que eu queria fazer, dispostas a me ajudar. Pronto. E isso foi o gatilho para que eu conseguisse o sucesso que eu tanto buscava na minha vida. Em detrimento daqueles que por não terem coragem, não terem condições emocionais para arriscar o que eu arrisquei, não fizeram. E somente desejavam que você também não fizesse para você não pôr mal. Simplesmente porque não queriam que você se machucasse. Ou, no meu caso, não queriam que eu me machucasse perdendo mais uma vez, porque para eles era perder. Lembra Thomas Edison na lâmpada? Ele tentou mais de mil vezes. Quando ele foi perguntado, Thomas Edison, quantas vezes você perdeu, você fracassou? Ele falou, nenhuma. Todas foram mil vezes. Eu aprendi. Foram formas de não fazer a lâmpada. Quando eu fiz a forma de fazer a lâmpada, foi uma vez só e acabou a história. Ok? Então ele aprendeu mil vezes. Nós não vamos na faculdade cinco anos para formar em Direito? Mais tantos anos para formar em Medicina? Mais dois, três anos para uma pós-graduação? Então, ele tentou mil vezes. E você que tenta fazer um negócio? Salão de beleza, barbearia, hot fruit, supermercado, o que quer que seja? Uma fábrica, um produto, um mercado digital, como eu indico para você. Conheça o mercado digital. Se você quer ter sucesso na vida, hoje em dia, olha, mercado digital, mercado online é super importante porque vai ajudar você. Você pode ter 18 anos, 30, 50, 60, 70, como eu vejo e você também vê hoje as pessoas vencendo nas redes sociais. Instagram, YouTube, qualquer outra rede social. As pessoas estão crescendo cada vez mais. porque tem um curso, vende o curso, tem um projeto, vende o projeto, a pessoa domina. Tem um casal de senhores que viaja muito pelo mundo todo e eles criaram um sistema com um pacote. Eles fizeram parceria com outras pessoas de outros lugares do mundo e tem uns locais onde eles podem se hospedar. Melhor que Airbnb. Como que eles conseguiram? para pessoas que têm entre 60 e 70 anos, que viajam, tal, tal, tal. Pronto. Eles conseguiram um sistema muito bom. Além de conseguir passagens, bilhetes de voo muito interessantes. senhores da faixa de idade de 60, 70 anos, né? Pense que a vida terminou nesse... Não, não terminou. Muito pelo contrário. Tem muito mais coisas para acontecer, ok? Então, veja você. Quando alguém falar, você vai fracassar? Pense muitas vezes. Não faça isso, tenha dúvida. Vou contar aqui para você, Luiz e Rei. Conhece, Luiz e Rei aqui, maravilhosa nas meditações para prosperidade, meditações para limpar energia negativa. Tem aqui no nosso canal, meditação para você dormir e atrair sucesso e riqueza para sua vida. Dormir e restaurar o corpo físico e mental. Luiz e Rei já era uma pessoa muito conhecida, né? Na cidade dela, já era ministra na igreja, onde ela palestrava e tudo mais, onde ela frequentava. E ela começou a atender muitas mulheres que também sofreram o que ela sofreu, tá? E casais, pessoas, homens. Daí a pouco, milhares de pessoas já estavam consultando com Luiz e Rei. E ela começou a notar o resultado dessas consultas e o principal tema das consultas, né? Ela não era psicanalista, não era psicólogo, não era nada. Era uma pessoa que tinha vontade de ajudar as pessoas. E experiência prática, né? O conhecimento empírico que nós falamos. Luiz e Rei anotavam no caderninho. Num determinado momento, ela tinha ali milhares de pessoas, o problema da pessoa, a forma e a solução que ela deu para a pessoa, se a pessoa teve resultado ou não. Luiz e Rei, olha só que sensacional. Aquela planilhazinha que ela fez ali, como se fosse um consultório. Como nós temos aí de cada analisando, de cada aluno, por aí vai, né? Ela criou esse método fantástico. Só que feito ali um rascunhozinho, um caderninho e tal, tal, tal. Um dia, alguém falou, alguém deu a ideia, ela teve a ideia, um insight. Eu vou escrever um livro, como você pode curar a sua vida. Olha o tema do livro, tá? Você pode curar a sua vida. E ela, vou escrever esse livro. Aqui que eu tenho, né? Todo esse tema na minha palestra. E ela foi, né? Primeiro ela foi consultar ali com o pastor chefe dela, o pastor conhecido. Todos os Estados Unidos e coisa e tal. Foi consultar. Mostrou pra ele, né? O segredo. Isso aí você não mostra pra ninguém. Esse segredo que era o relatório das consultas. Paciente, endereço, tal, tal, tal. O problema, solução. O que que ela usou, como usou. Qual o tempo que foi. Pronto. Ela mostrou pra ele. Ele leu e deu risada e falou assim. Ah, Luiz e Rei. Ele desdenhou dela praticamente, né? Termos que nós conhecemos aqui. E falou. Ah, volta lá pra atendimento. Você não serve pra escrever livro nenhum. Ninguém vai dar bola pra esse livro que você vai escrever. Você vai perder seu tempo. Não faça isso, não. Ela chegou pra ele e falou assim. Olha, pastor. Não é por nada, não. Mas eu já escrevi o livro. Já vendi o livro. O livro é um dos mais procurados hoje. E, bom, só mostrei pra você aqui pra saber qual era a sua ideia sobre o tema. Mas eu já vendi o livro. Já tenho um resultado poderoso com ele. Ok? Então, veja só. O pastor caiu de costas quando ele mostrou que o ponto de vista dele sobre escrever livro e ter sucesso não era nada perto da vontade. E o conhecimento da Luiz Rei. Como eu falei. Quando eu quis fazer um negócio, eu me especializei muito nesse negócio. Há duras penas. Mas fiz e consegui conquistar depois de anos. A prática vem coloquialmente. Dia após dia. Ok? Não desanime só porque alguém chega e fala uma palavra que não é tão poderosa pra você. Bem, agora eu vou deixar pra você aqui uma oração que você vai fazer todos os dias. Essa oração foi feita por um professor nos Estados Unidos. Que ele foi atendido por Joseph Mofre. E ele começou a transformar a vida dele. Esse era um professor universitário. E ele tinha dificuldades de ter sucesso na vida. Ele era um professor. Ele queria mais que aquilo. Imagina. Ele receber nos Estados Unidos 2, 3 mil dólares por mês. Ele não tinha uma vida exuberante. Aqui no Brasil, se você receber 2, 3 mil, da mesma forma você não vai ter uma vida exuberante. Você pode ter uma vida tranquila. Exuberante jamais. Então, o que acontece? Esse professor, ele começou, ele escreveu uma oração baseada nos textos de Joseph Mofre. Nos textos e ensinamentos do doutor Joseph Mofre. E essa oração é a seguinte. Eu quero que você repita essa oração 3 vezes todos os dias. E você vai ver. Porque eu já uso, não é o João Zeno. Eu uso todos os dias várias orações de Joseph Mofre. Várias orações do Neville Goddard. E muitas, muitas que ajudam realmente a desbloquear nossa mente. O grande problema que nós enfrentamos na vida é a nossa mente. Ninguém vem e nos obriga. Injeta alguma coisa. Você tem que fazer isso. Não. A pessoa supõe, sugestiona. E nós aceitamos. Medo, inveja, falta. Isso tudo é uma sugestão da Matrix para dominação. Domina você. Domina. A mim, domina todas as pessoas. Porque nós agimos com base no medo. Certo? Para mudar isso, esse professor criou essa oração. A inteligência infinita me conduz e orienta em todos os meus atos. Tenho saúde perfeita e a lei da harmonia funciona em minha mente e em meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são direitos meus. Os princípios da ação correta e da ordem divina governam toda a minha vida. Sei que minha premissa maior baseia-se nas verdades eternas da vida. E tenho certeza, sinto e acredito que a mente subconsciente vai responder de acordo com a natureza dos pensamentos da minha mente consciente. Muitas pessoas têm dúvida. Mente subconsciente. Mente consciente. Mente consciente é essa. Eu estou fazendo esse vídeo aqui agora para te ajudar. Para levar para você um tema de conhecimento, de libertação de saúde física, emocional, mental. Eu sei disso. Então, estou levando para você. E isso é o meu consciente fazendo o vídeo. Estudando e levando para você. A sua mente subconsciente. Você busca um vídeo, uma frase, uma oração que possa mudar a sua vida para atrair saúde, prosperidade e riqueza. Possa limpar energias negativas. Posso te colocar nos trilhos do sucesso. Não é verdade? Isso é a mente subconsciente. Qual é a mente subconsciente? Quando você olhou o vídeo, alguém falou alguma coisa, olha o Newton, fala ali sobre a lei da atração. Bom, então você pensa, a lei da atração pode trazer para mim sucesso. Eu posso ter resultados positivos porque outras pessoas obtiveram também. Por mais dificuldades que o Newton tenha enfrentado, hoje ele tem sucesso em várias áreas da vida. O sucesso do Newton não é igual ao sucesso do João, nem da Maria. Cada um tem um sucesso. Então, quer dizer que eu posso ter o meu sucesso. E o meu sucesso não tem que ser. Eu não preciso ser a pessoa mais rica do mundo para ter sucesso, felicidade, saúde. Não. Eu posso ter o meu sucesso. Na verdade, o meu sucesso é específico para mim. É como uma roupa. Ela só cabe em mim. Ela tem que ser ajustada para mim. Então, eu posso ter o sucesso e ser feliz com aquilo que Deus reserva para mim. Esse é meu momento. Preste muita atenção nessas palavras. São muito poderosas. Isso é a mente subconsciente. Ela vai te ajudar a encontrar aquilo que você busca. E a mente consciente vai te colocar pronto para ouvir as palavras que você sempre buscou. Bem, você ouviu as palavras. Você ouviu aqui a oração do professor. Vamos repetir três vezes, ok? Você ouviu essas palavras. Ouviu essa oração. E você vai deixar que a sua mente, sua mente consciente ouviu, você vai deixar essa oração. E vai fazer com que ela seja lembrada. Você vai ler mais uma vez, vai assistir mais uma vez. Duas, três. Pronto. Não se estresse. A sua mente subconsciente vai começar a trazer para você o quê? Tenho saúde perfeita. A lei da harmonia funciona em minha mente e meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são direitos meus. Pessoal, básico. Por quê? A palavra tem um poder tremendo. No próximo vídeo, vou falar algumas palavras poderosas que você vai ver. Palavras do dia a dia, que são esquecidas. Mas por que são esquecidas? Porque existe, na realidade, uma tendência a forçar com que você aceite somente o negativo. Ah, eu vi um debate presidenciáveis na televisão poucos dias atrás. Uma candidata falando que o nosso Brasil é o país de coisas negativas, coisas negativas, coisas negativas. Não precisa falar o que já existe, que é negativo. Tem que melhorar. Como que melhora? Você melhorando a você a cada dia. Entende isso? Não adianta falar, jogar no ventilador tantos problemas. Adianta você trazer uma solução. Olha, a solução agora pode ser feita assim. Ah, mas eu só vou trazer se for no meu mandato. Pronto. Esse é um candidato que não interessa. Porque ele é um candidato egoísta. Ou seja, trabalha para o ego. Dessa forma, a pessoa só vai trazer soluções positivas quando ela estiver em uma situação boa. E isso é ruim. Por quê? E se não estiver na melhor situação? Não poderia estar ajudando agora? A regra geral é, eu moldo o homem para que o homem seja de ouro. Pronto. Simples assim. Na era medieval, existiam ali as pessoas que queriam transformar, queriam descobrir a pedra filosofal. E criaram essa mítica, a pedra que toca no... Um homem transforma o homem em ouro. Na verdade, isso é filosofia pura, simples e básica. Uma filosofia maravilhosa. Ou seja, quando o homem é tocado pelo conhecimento, conhecimento é a pedra filosofal. Quando o homem é a pedra filosofal do conhecimento, do amor e da gratidão, ele, que é um ser de ferro, bruto, uma pedra duro, ele vai se transformar. Quando eu falo homem, homem e mulher. Ele vai se transformar. Ela irá se transformar em ouro. Ou seja, o metal mais valioso, mais procurado, mais desejado, maleável. Não enferruja, não estraga. Entendeu? Então, o homem, a mulher, irá se transformar, se abrir, cada vez mais para prosperidade e sucesso. Espero que você tenha entendido aqui a nossa dica. E que goste, cada vez mais pratique essas orações e compreenda. As frases que foram negativas na sua vida, elas podem ser abolidas com essa oração. Vamos lá? Finalizando? A inteligência infinita me conduz e orienta em todos os meus atos. Tenho saúde perfeita e a lei da harmonia funciona em minha mente e em meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são direitos meus. Os princípios da ação correta e da ordem divina governam toda a minha vida. Sei que minha premissa maior baseia-se nas verdades eternas da vida. E tenho certeza, sinto e acredito, que a mente subconsciente vai responder de acordo com a natureza do pensamento da mente consciente. Bem, espero que você grave essa oração. Ouça todos os dias. Repita continuamente. Uma vez, duas vezes, três vezes. O poder da palavra muda dia após dia. Então, não é só você falar. É o que você ouve. Então, ouça a oração várias vezes. Repita, se puder. Mas ouça muitas vezes, indo para o trabalho, voltando, de manhã, de noite, antes de dormir. Ouça, porque saúde, beleza, abundância, prosperidade, devem ser as palavras que vão doutrinar, dominar a sua mente. Para que você tenha o quê? Sucesso, saúde mental, saúde espiritual, prosperidade, abundância em todas as áreas da vida. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Participe da nossa live nos domingos, sempre às 21h15min. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri